Onde habita a natureza Pra ver onde cabe meu mundo A casa limpa Os pratos todos lavados Logo de manhã Sei que é bom dia Navar a cabeça com água fria Tirar toda a poeira Sem jogar debaixo do tapete Minha vida é qualidade Sabor da fruta no céu da boca Aquele tempo era bom Passeava nos ventos Passeava nas folhas Tomava banho de cachoeira E espera pra ver O meu Deus chegar O meu Deus chegar Quando me ambientar Não vou mais precisar Ser quem não sou O olho da fibra ótica é Epiderme arrepiada Pra sentir o mal Ler em seus olhos O amor Vou me cobrir do vento Que passa na fresta das telhas e dormir Vou me cobrir Com reza forte Quando a noite cair Vou me cobrir do vento Que passa na fresta das telhas e dormir Vou me cobrir Com reza forte Quando a noite cair Vou me cobrir Do vento Que passa na fresta das telhas e dormir Vou me cobrir Na fresta das telhas e dormir Vou me cobrir Com reza forte Quando a noite cair Quando a noite cair Tudo que passa na fresta das telhas e dormir Vou me cobrir Com reza forte Quando a noite cair